Opa, chega aí, ei, tudo de boa man, aham, chega junto então, sete minutos, aham, e player taus Guia, vai score seu herói, mas meu time não joga, meu time destrói Muita concentração na lane eu vou andando, se movimentando e dominando a jungle Sua habilidade não é nada contra minha skill, cuida o machado do Draven, você nem viu Double kill, tipo kill, quadra kill, você sumiu, tipo uma lenda no game, entra kill, yeah Tomou de mim um last hit, perdeu e largou fora, aham, range kit, sou um leão Vejo o predador, você é minha presa e eu sou o caçador, aonde for, pode fugir que não consegue Ainda que valorar, não caio na sua traque, dá uns e sete motherfuckers fazendo a elite Porque se tamo junto, é GG Easy Sente a fúria de um leão, tipo o rengaro predador, você não vence hoje não League of Legends, meu time é campeão Sente a fúria de um leão, tipo o rengaro predador, você não vence hoje não League of Legends, meu time é campeão Eu entro na partida, meus inimigos são difuntos, dá pra pegar um penta em menos de sete minutos Eu tô no top, o maior tompo que se viu, e pode vingancar aqui, eu pego o double kill Me suporte, jogo muito, no bot não, vai fugindo pro chão do O ZZ tá profe dado, metade da vida num ataque, não vou me parar nem se usar em drop O flow é um tiro destruidor, tipo a Tristana, onda de choque nas minhas rimas, tipo a Oriana A gente é bom no lol, no rap, não tem pra ninguém, minha rima mexe com sua mente, me chama de Swain Todos os sete juntos num rap novo, te impressiona, a nossa combinação é forte, tipo o Trevin e Leona Rimas que grudam na cabeça, tipo o teia de Elise, se tamo junto, então é GG Sente a fúria de um leão, tipo o rengaro predador, você não vence hoje não League of Legends, meu time é campeão Sente a fúria de um leão, tipo o rengaro predador, você não vence hoje não League of Legends, meu time é campeão Yeah Aham, tipo assim Tals Player 1, 7 minutos, Player 2 Demorou, cola com a gente, não deixa pra depois E se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada é semanal Dá um like, compartilha pra poder continuar Você são minha força, tamo junto, vamos lá Sente a fúria de um leão, tipo o rengaro predador Você não vence hoje não League of Legends, meu time é campeão We ain't finished yet Send me down Eu me sento caminhando, no vale das trevas Criaturas deformadas, saem de dentro das cavernas Rostos diabólicos, féril está na terra Rácido na boca, queima toda a atmosfera Mandíbulas com sangue, querendo me devorar Vi a língua de um smoker, tentando me estrangular Hordas de pessoas mortas, vindo me matar Querem minhas entranhas, mas eu não posso deixar Tudo escureceu, as luzes já não existem Caminho devagar pra que não me sinalizem Medo é insano, escuto sons que me deprimem Choro de uma bruxa assusta mais do que me dizem Presa ao caçador, não importa como for Vou combater a dor, devolvendo com mais dor Não queria atirar, mas só agora eu acredito Que a esperança desse mundo está bem no meu catiro Você vê, aqui não tem pra onde correr Você vê, sangue e demônios você vê Inverno vê, que eu mato pra sobreviver Eu fui deixado pra morrer Você vê, aqui não tem pra onde correr Você vê, sangue em demônios você vê Inverno vê, que eu mato pra sobreviver Eu fui deixado pra morrer Se nos esqueceram, fomos deixados aqui No labirinto do inferno pra daqui tentar fugir Quero sair, será que alguém vai nos ouvir? Quando tudo está morto, mas vivo como zumbis Imagine, causa o mundo inteiro apocalipse A luz já não existe, só a sombra do eclipse Eu sou escolhido pra que a praga exteriorize Sobrevivo nesse submundo como Constantinê Danas, munição, granadas e explosão Tô armado até os gankos pra fazer destruição Precisa mais de um tanque pra poder me ver no chão Descarrego a minha fúria selvagem como um leão Desalcança a dor, não importa como for Vou combater a dor, devolvendo com mais dor Eu não queria atirar, mas só agora eu acredito Que a esperança desse mundo está bem no meu castigo Você vê, aqui não tem pra onde correr Você vê, sangue e demônios, você vê Inferno B, que eu mato pra sobreviver Fui deixado pra morrer Você vê, aqui não tem pra onde correr Você vê, sangue e demônios, você vê Inferno B, que eu mato pra sobreviver Mato pra sobreviver Fui deixado pra morrer Eu não queria atirar, mas só agora eu acredito Que a esperança desse mundo está bem no meu castigo Yeah, play and close Left, fortuna Inferno B, que eu mato pra sobreviver Mato pra sobreviver Fui deixado pra morrer Se quer um conselho, melhor você não dormir Pois dentro do seu sonho é onde eu posso me invadir Fique acordado se não quer morrer aqui No meu pesadelo você não vai mais sair Lembra quem matava crianças lá no passado Mas aqueles pais disseram eu morri queimado Enquanto eles pensavam que eu fui eliminado Meu reino de terror tinha apenas começado Melhor, pois agora eu retornei Muito pior Dentro do seu sonho meu poder é maior Tente me matar Sou imortal Pesadelo é real Força sobrenatural Meu segredo é o desespero Minha porta de entrada é o seu medo Fazer minha vingança em você é o meu desejo Então seja bem vindo aqui no meu pesadelo Um, dois, dois, um, Fred vem te pegar Três, quatro, melhor a porta do quarto você trancar Bem vindo ao pesadelo sem fim Que Deus te ajude Fred, 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 Krug 1, 2, 1, o Fred vem te pegar 3, 4, melhor a porta do quarto você trancar Vem vindo ao pesadelo sem fim Que Deus te ajude Fred, 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 Krug 3, 2, 1, o Fred vem te pegar E com as minhas lâminas eu vou te perfurar Você pode até fugir, mas não vai escapar Você pode até dormir, mas não vai acordar Fechou seus olhos e começa o terror Fechou, desligado o despertador As crianças vão cantar que o Fred chegou Contando até 10, o pesadelo começou Dormiu, adivinha quem invadiu Transformo tudo aqui em um lugar sombrio Entro nas paredes ou no chão, faço calor ou frio Esse é um inferno que você nunca viu Não adianta implorar, pra que alguém aqui te escute Impossível vencer, mesmo que lute Vem vindo ao pesadelo sem fim Que Deus te ajude Fred, 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 Krug 1, 2, 1, o Fred vem te pegar 3, 4, melhor a porta do quarto você trancar Vem vindo ao pesadelo sem fim Que Deus te ajude Fred, 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 Fred Krug 1, 2, 1, o Fred vem te pegar 3, 4, melhor a porta do quarto você trancar Vem vindo ao pesadelo sem fim Que Deus te ajude Fred, 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 Fred Krug Yeah, yeah, você já sabe, mais uma vez, trazendo pra vocês, Fred, 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 você pode até fugir, mas não vai escapar, você pode até dormir, mas não vai acordar, você pode até fugir, mas não vai escapar, você pode até dormir, mas não vai acordar. Yeah, player caos, olha quem voltou, o seu pior pesadelo, Fred, 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 Fred Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Então, corra pra onde for Deathstroke, exterminador Guerreiro superior De ex-militar para exterminador Contrato assinado, meu alvo Seja quem for Não vai ter nada que escape Da mira do atirador Apenas faço meu trabalho Por dinheiro eu mato Veja bem seu mercenário Tive o fim da minha carreira Ao salvar um aliado Mas mesmo eu sendo expulso Tenho a honra de um soldado Aú Criado para o combate Anticipando os movimentos Já era é cheque mate Antê Antê Objetivo em primeiro Mantenha o sangue frio No meio do desespero Ameaça minha família Torture pra que eu responda Mas eu nunca vou quebrar O meu código de honra Inimigos extermino Não importa como for Deathstroke Exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Então Corra pra onde for Deathstroke Exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Então Corra pra onde for Deathstroke Exterminador Então quero saber Se eu perdi minha família O que eu tenho a perder O que eu luto por mim Não tenho a quem proteger Matando por diversão É isso que eu sei fazer A força de um guerreiro Se encontra na sua frieza Destacar o seu talento Ocultar sua fraqueza Sou determinado E por favor me dá licença Eu não acho que consigo Eu tenho certeza Um experimento militar Que fizeram os sentidos E a força aumentar Mas vou lutar Tenho munição pesada Com armas e balas Espadas e mais granadas Eu não darei palavras É tudo pra que eu responda Mas eu nunca vou quebrar O meu código de honra Inimigos extermino Não importa como for Deathstroke Exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Então Corra pra onde for Deathstroke Exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Então Corra pra onde for Deathstroke Exterminador Player Taos Se o inimigo se acuparda Como exterminador Tô sempre pronto pra batalha Tática, silêncio, foco e disciplina Com toda precisão Inimigos estão na mira Pira, rima, mira Eu prefiro a rima que for Deathstroke Exterminador Que Deus tenha misericórdia Porque eu não tenho Não há chance de vitória Contra o meu desempenho Então Corra pra onde for Deathstroke Exterminador Mais uma semana Merda Merda os motherfuckers Vai trazer dinheiro Se não pula Te arrebento Dia de pagamento Dia de pagamento Vamos lá Estratégia Pega o equipamento Frada pelo meio Não Estacionamento Um momento Um momento Fica todo mundo atento Se liga a segurança Não queremos perder tempo Técnica, mastermind Vou se te apresento Sou em forte É desse grupo Vem polícia Que eu enfrento Porque aguento Eu aguento Pode crer que eu ostento Tá com medo Chama um papo Capitão Nascimento Arruma o drill Que não funciona Não vai subir nem vir A gente manda nessa zona Posiciona Posiciona Pega o fuzil E já aponta Antes que alguém aqui Morra vai Não decepciona Que se poda Já invadiram Então detona Senta o dedo Nessa porra Faz rambo Metralhadora Opa Opa Traz a van Estaciona Aqui agora é dar o fora Levando com a gente a grana Yeah A gente tem planejamento Pode vir FBI Não adianta Só lamento Vai trazer dinheiro Se não pô Te arrepento Dia de pagamento Dia de pagamento É A gente tem planejamento Pode vir FBI Não adianta Só lamento Vai trazer dinheiro Se não pô Te arrepento Dia de pagamento Dia de pagamento Vamos lá É só nós quatro Já prepara o C4 Escola de assalto A gente tem doutorado Muito cuidado Tem câmeras no alto O lugar todo é cercado Por isso fica ligado É Vai rever Vem ficar calado Se ligar o celular É tiro pra todo lado Eu não paro Eu não paro Sem grana Daqui não saio Que vem a SWAT Que a gente está preparado Baseamos mais um banco Dinheiro na nossa conta Se cair algum parceiro Ajuda e força Levanta Opa Opa Traz a van Estaciona Aqui agora é dar o fora Levando com a gente a grana Yeah A gente tem planejamento Pode vir FBI Não adianta Só lamento Vai traz o dinheiro Se não porra Te arrepento Dia de pagamento Dia de pagamento Oh É A gente tem planejamento Pode vir FBI Não adianta Só lamento Vai traz o dinheiro Se não porra Te arrepento Dia de pagamento Dia de pagamento Oh Yeah Um salve pros inscritos Esse som é pra vocês Tamo aí É mais um vídeo Mais um vídeo Leia praus Se você curtiu Se inscreve no canal Toda terça vídeo novo A parada é semanal Dá um like Compartilha Pra poder continuar Vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Se inscreve no canal Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos We are Venom Hoje eu não tô bem Melhor se afastar A não ser que você queira Que eu vá te atacar Nunca fui assim Nunca Consigo lembrar Pois nunca tive um demônio Em meu DNA Agora veja bem Os tempos mudaram E num formato Ying Yang As peças se encaixaram Um simpionte em mim Eu tô renovado Meu lado negro Tem mais força Do que no passado É como se eu tivesse Um parasita Tudo que você me joga Acaba voltando Por isso reflita Uma nova espécie Que é vingativa Amores e cromossomos Defendem quem somos E nossa pesquisa Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Diga eles quem nós somos We are Venom Não é nosso bom Eu sou escuro e frio Sou a Luceon Negro e sobrio Sou a escuridão Que me invadiu Talvez sou vilão I'm the black evil Sou o que destrói Não o anti-herói Eu sou aquele que devolve Tudo que me dói Mas foda a escuridão Você vai ver meu lado Diga eles quem nós somos We are Venom Eles não sabem quem nós somos We are Venom Mais de uma voz Em minha cabeça Não posso perder o controle Daquilo que faço Por isso eu perdiça Não pode contra nós Então esqueça Seu plano eu deixo em pedaço Não deixo que nada Em você prevaleça É como se eu tivesse Um parasita Tudo que você me joga Acaba voltando Por isso eu replita Uma nova espécie Que é vingativa Amores e cromossomos Defendem quem somos E nossa pesquisa Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Eles não sabem quem nós somos Diga eles quem nós somos We are Venom Não é nosso bom Eu sou escuro e frio Sou a luz de onze Negro e sombrio Sou a escuridão Que me invadiu Talvez um vilão Ainda tem que ir Eu sou o que destrói Não o anti-herói Eu sou aquele que devolve Tudo que me dói Mas foda a escuridão Você vai ver meu lado Diga eles quem nós somos Vamo lá Cheguei aqui Vou me apresentar Meu nome é PlayerTaus Chega junto Pode entrar Vem Mas não tentar tirar o meu lugar De inscritos no Youtube Tem primeiro lugar Ok Não se preocupa Eu não vou parar Porque eu voltarei Mais foda cada vez que eu voltar As vezes o trabalho Eu tenho que me afastar Porque família sempre vem Em primeiro lugar Não preciso da TV Pra ter reconhecimento E muito menos De uma rádio Pra cobrar o meu dinheiro Mas já fui no Legendários Raul Gil Isso mesmo E com a força de vocês Vamo rodar o mundo inteiro Mesmo se tiver difícil Eu não paro com isso Esse é meu compromisso Sempre junto com os inscritos Yeah Tamo junto até morrer Você pode perceber É daqui pro mundo inteiro Vem cá 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 Tamo junto até morrer Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pra viver sem estresse É família Cada um de nós Levanta a bandeira Eles pediram Nós trouxemos Rimas São verdadeiras Mesma onda Mesma life Yeah E o mesmo time Flow reais Como reais Isso é que nos define É cada passo Por um passo O nome que se propaga Todos os inscritos Reconhecem A nossa saga Não para Comimos forças E poder é contra tudo E todos Timmy Towns Matafaka É do nada Pro topos Mesmo que tiver difícil Eu não paro com isso Esse é meu compromisso Sempre junto com os inscritos Yeah Tamo junto até morrer Você pode perceber Yeah É daqui pro mundo inteiro Jintas Jintas Matafaka Yeah Tamo junto até morrer Você pode perceber Yeah É daqui pro mundo inteiro Jintas Jintas Matafaka Então paga pra ver Que o trampo é forte na cena Tenho armadura de ouro Sou cavaleiro de Atena Buscando sempre evolução Pego a visão anos à frente Não desejo a perfeição Mas almejo ser diferente No rap sou independente Sou boss no estilo Akuma Se sente abatido e canta Na mente Cê gosta suma Pra elas moral nenhuma Quer do tipo interesseira Quer brincar de ser famosa Vai ser minha brincadeira Quem vem me falar besteira Tô vários degraus acima Eu faço o que der na telha E elas curtem esse clima Mas sempre na disciplina O trabalho nos impulsiona Rap, mono e gasolina Pronto As minas se apaixonam Quem tenta pegar carona Critica nossos sucessos São tão verdadeiros Quanto a maioria do congresso Sempre constante progresso Com falação não me estresso Faço a sua vida um réu Se for crime Sou réu, confesso Eles podem tentar nos parar Mas a gente tá forte no trampo O meu nível de capacidade Depende da aberta e de rap Que eu canto Conquistando cada vez espaço Covertendo meus haters e fã Pode até não gostar do meu rap Mas esse respeita Porque sou titã Se feita é ser tomba na hora Se eu deslike no mundo que eu sei Critico o trabalho que eu passo Mas quando sai vídeo É a primeira da play Viemos pra fazer história Respeita que é nosso legado Não deixe apagar nosso brilho Pra justificar o seu sempre apagado Mesmo se tiver difícil Eu não paro com isso Esse é meu compromisso Sempre junto com os inscritos Vamos juntos até morrer Você pode perceber É daqui pro mundo inteiro Feita os motherfuckers Vamos juntos até morrer Você pode perceber É daqui pro mundo inteiro Tentos, tentos, motherfuckers Não recomprei o seu cap Boite, o seu fome Esconde do beck Ouve trap Usa Gucci Agora se sente do rap Vê menos pressão Estilo nerd Cosme, hipocrisia Rap não é crime, leque É ritmo e poesia O que se veste, ouve Não definem o que você é O som é livre Não adianta aprisionar como tu quer Não só tivemos visão A gente soube chegar Tipo guerreiro, saia de nós Já nascemos pra voar Roubou mas querem parte disso Tem mina que diz que é fã Só fica do meu lado Pra aparecer no Instagram Sou um preto de eliz Meite, meite, sou cavaleiro Peço Uber, vai pra casa Mas paga no seu dinheiro Maria, youtuber Peguei trauma sem noção Sorte da mina A maneira que ganha meu coração Respeito é pra quem tem Eu faço com amor Se monetizo também É porque eu sou trabalhador Mesmo se tiver difícil Eu não paro com isso Esse é meu compromisso Sempre junto com os espíritos Vamos juntos até morrer Você pode perceber É daqui pro mundo inteiro J.T.A.O.S J.T.A.O.S MOTHERFUCKERS Vamos juntos até morrer Você pode perceber É daqui pro mundo inteiro J.T.A.O.S J.T.A.O.S MOTHERFUCKERS Eu lembro bem Na minha infância Com o rosto deformado Eles me olhavam, riam E achavam engraçado Os instrutores me deixaram Morrer afogado Ninguém foi me salvar Dentro daquele lago Crystal Lake No acampamento Onde tudo começou Minha mãe reagiu E de todos se vingou Só um sobrou Só um E com ela acabou Mas olha bem Logo depois Adivinha quem voltou? Jason Alguém já te disse Que eu voltei pra me vingar Ninguém sobrevive Ninguém vai te ajudar Mesmo que você grite Matando um por um Eu não tenho limite Não, não há perdão Pra quem vier aqui Não vamos ver Se agora alguém aqui vai rir Tente me matar Eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason Sexta-feira 13 Oh Rádio Linha Quem voltou? Quem? Oh Aquele que no lago se afocou Tente me matar Eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason Jason Sexta-feira 13 Oh Rádio Linha Quem voltou? Quem? Oh Aquele que no lago se afocou Tente me matar Eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason Jason Sexta-feira 13 Eu voltei E agora sou movido pelo sangue Tente fugir Mas saiba que Não há nenhuma chance Corra na floresta Olha atrás Eu posso te alcançar Mas vou estar Na sua frente Pelo menos esperar Nem Fred Kruger Nem ninguém Conseguiram me matar Não Do meu ódio Tá minha raiva Todos vão provar Sexta-feira 13 Alguém já te disse Você está sem sorte Na minha frente Acredite Escolha como vai morrer Hoje você decide Pacão, machado ou serra elétrica Vai me avise Pode vir com seus amigos Não viverá ninguém Sobrenatural Imortal Eu volto do além Tente me matar Eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason Sexta-feira 13 Adivinha quem voltou Aquele que no lago se afancou Tente me matar Eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason Sexta-feira 13 Adivinha quem voltou Aquele que no lago se afancou Tente me matar Eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason Sexta-feira 13 Tente me matar Eu vou voltar Não importa quantas vezes Jason Sexta-feira 13 Ok, team Follow my command Get in position And reach for my goal Fire and fire Ok, let's go Counter Strike Uh Play, play, dance Play, play, dance Uh-huh Onde aí Counter Strike Counter Strike Counter Strike Eu vou Como terrorista Vou tocar o terror No aquecimento Seja bem quem eu sou Em cada esquina A gente já dominou De H.O.P. 90 Eu tô pronto Demorou Contra mim Ninguém pode Eu tenho tempo certo Para a sua morte Isso é skill Não é questão de sorte Porque eu mando bem Toma aí Headshot Dança e Aztec Itália e Inferno Em qualquer mapa Faço seu cemitério Sem nenhum mistério Eu jogo sério Jogador pró CS é meu império Pois o sanamento Trabalho em equipe Em cada rodada Me destaco Sou elite Pode nos xingar Tem problema nenhum Plantamos a bomba Já era Boom De polícia terrorista O seu jogo acabou Você tá na minha mira Counter Strike CS é esse go Go De polícia terrorista O seu jogo acabou Você tá na minha mira Counter Strike CS é esse go Go De counter terrorista A polícia chegou Se liga vagabundo Pra você se acabou Vamos no objetivo Desarma aí a bomba Sem chance de defesa Não é brincadeira Tropa de elite Agir a faca na caveira Tambo bem armado Tipo esquadrão do Bop Dia WP Toma aí Deixa Ok Calma aí Estratégia Pode ver Aqui tem Escutem você Eu sei de onde você vem Controlo a partida Porque eu mando bem Ninguém Não vai subir ninguém Então vem Eu avanço ligeiro Você campeando Eu vejo seu medo Agora você já sabe Com quem eu pareço Bati ou passou Capitão nascimento De polícia terrorista O seu jogo acabou Você tá na minha mira Counter Strike CS go Go De polícia terrorista O seu jogo acabou Você tá na minha mira Counter Strike CS go Pode vir Pode vir Que não tem pra ninguém De polícia terrorista Te mando pro além No tempo de lanrante Várias eu te virei Eu ando nessa porra Desde 1.6 Pode vir Pode vir Que não tem pra ninguém Se o polícia terrorista Te mando pro além Dos tempos de lanrante Várias eu te virei Eu ando nessa porra Desde 1.6 Yeah Playhouse Mais uma vez Trazendo pra vocês Mais um happy game Tamo junto Yeah Se você curtiu Se inscreve no canal Toda terça Vídeo novo A parada semanal Dá um like Compartilha Pra poder continuar Você são minha força De polícia terrorista O seu jogo acabou Você tá na minha mira Counter Strike CS go Olha quem chegou É Aqui mais uma vez Hey Sexto minutos Bosts Aham Yeah E Playhouse Yeah Playhouse Mais uma vez Isto é Firecrime Ouve ae Paz Paz O que foi Jason? O que aconteceu? Você tava tão bem Mas parece que perdeu Achou que lá em cima Tinha tudo em suas mãos Pois então Era o mano Deu com a cara no chão Paraíso ao inferno Bem-vindo a minha ilha Você só me serve Como mercadoria O filhinho de papai Quer dar uma de herói Saiba que você É apenas um playboy Seu irmão já foi Aqui é o meu mundo Run for us Você tem 30 segundos Eu deixo você ir Vai aí Tenta fugir É como um brinquedo Serve pra me divertir Louco, maníaco Ou psicopata Sou Vaz, multinegro O terror da sua alma Eu já te perguntei Mas eu acho que não sabe Qual a definição De insanidade Então eu quero ver Quem é que vai vencer Eu não vou perder Então vamos olhar Se é Jason ou Vaz Quem irá ganhar Isso é Firefly Então eu quero ver Quem é que vai vencer Eu não vou perder Então vamos olhar Se é Jason ou Vaz Quem irá ganhar Isso é Firefly Ok Vaz Eu digo pra você No final dessa história Não sou eu quem vai morrer Porque eu evoluí De novato a guerreiro Tenho a marca da tribo E conquistei respeito Se tiver que matar Não tenho mais medo Sem essa de brinquedo Serei seu pesadelo Em busca do seu sangue Vou matar a minha sede Me chame de Jason Sexta-feira 13 É só acabar com um cara doente Quem tentar me impedir Vai cair na minha frente Como Bear Grylls Eu sou um sobrevivente Você é um pirata Pra mim é um demente Desculpa te falar Mas seu plano vai falhar Meu irmão e meus amigos Eu vou resgatar O seu fim está próximo É só questão de tempo Você vai cair Com a faca no seu peito Então eu quero ver Quem é que vai vencer Eu não vou perder Então vamos olhar Se é Jason ou Vaz Quem irá ganhar Isso é Firefly Então eu quero ver Quem é que vai vencer Eu não vou perder Então vamos olhar Se é Jason ou Vaz Quem irá ganhar Isso é Firefly Quem vencerou E pediram outras em mãos Você desce Não, não, pera, pera, pera Eita, canal errado, mano E me confundi, galera Foi mal, foi mal, foi mal Oh, caralho, volta essa porra aí Yeah, tamo junto Playertaus Sexte minutos Você sabe quem é Claro que sim Playertaus, motherfuckers Eu nasci pra guerra Que não tem pra ninguém Na linha de frente Eu luto pelo bem Eu sei Que domino também E pra acabar comigo Tem que vir mais de cem Oh, vou te falar Por que lutamos 2054 É o ano que estamos Uma guerra De alta tecnologia Contra a organização De ataques terroristas Incluíram reatórios Em todos os continentes USA Toma posição urgente Contratando Força militar privada E agora faço parte Corporação Atlas Com armaduras Como o ex-esqueleto Que aumenta a força E também o desempenho Soldado avançado Pro que der e vier Isso é Call of Duty Advance Warfare Yeah A guerra começou Só começou E eu tô pronto Pronto pra quê? Pro que der e vier Isso é Call of Duty Advance Warfare Yeah A guerra começou Só começou E eu tô pronto Pronto pra quê? Pro que der e vier Isso é Call of Duty Eu não sou Mais um Eu sou O player Meu nome tá no topo No modo multiplayer Desculpa, é Você não chega aos meus pés Fico 10 barra 0 E você é 0 barra 10 Isso acontece sempre Mestre no FPS O jogo é pro experiente Então não entende Entende Cruzar a minha frente Você vai terminar Com a bala nos seus dentes Habilidade tática Se ganha com o tempo E com muita prática Eu mando bem Porque tem história nisso Eu sou alguém Que supera os desafios Mira no algo Atirador de elite Ninguém me derruba Eu vou pegando o kill stick Soltado, avançado Pro que der e vier Isso é Call of Duty Advance Warfare Yeah A guerra começou Só começou E eu tô pronto E eu tô pronto Pronto pra quê? Pro que der e vier Isso é Call of Duty Advance Warfare Yeah A guerra começou Só começou E eu tô pronto Pronto pra quê? Pro que der e vier Isso é Call of Duty Advance Warfare Eu te matei E mano Você sabe quem foi O que te matava No Black Ops 2 Então vem Vem Porque também joguei Do MW1 Ao MW3 Você me vence aqui Antes fosse Eu era o fantasma Que assombrava no Ghost Eu tô preparado Pro que der e vier Agora é Call of Duty Advance Warfare Yeah A guerra começou Só começou E eu tô pronto Pronto pra quê? Pro que der e vier Isso é Call of Duty Advance Warfare Yeah A guerra começou Só começou E eu tô pronto Pronto pra quê? Pro que der e vier Isso é Call of Duty Advance Warfare E eu tô pronto pra quê? Tchau 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 Tchau